Você sabe qual é a melhor forma de suplementar B12? Como suplementar B12 para realmente atingir os níveis ótimos de B12? Nesse vídeo você vai saber. Olá, tudo bem? Eu sou Victor Bolfi, iridologista, e se você é novo por aqui e gosta desse tipo de conteúdo, aproveite e se inscreve no nosso canal. Nós temos dezenas de vídeos com informação muito importante para a sua saúde. Então, pessoal, em primeiro lugar, é muito importante a gente entender a relevância da vitamina B12, tá? Que é a rainha das vitaminas aí do complexo B. Então, pessoal, a vitamina B12 é muito importante para todo o sistema nervoso e principalmente para o sistema nervoso central e nosso cérebro, tá? Para o bom funcionamento do nosso cérebro. Então, pessoal, ter níveis ótimos de B12 é muito importante para quem quer realmente ter saúde, para quem quer manter o cérebro jovem, tá? Baixos níveis de vitamina B12 estão associados a baixa cognitiva, nervosismo, irritação, problemas de memória. É muito comum as pessoas apresentarem ali um problema de memória, por exemplo, não conseguirem se lembrar tão bem das coisas, das palavras e ser por causa de falta de B12. Também tem problemas com insônia que estão associados à falta de B12, ok? Então, esses são alguns dos problemas aí associados a baixos níveis de B12. Além do mais, pessoal, pessoas com rotinas muito puxadas, né? Pessoas estressadas consomem mais B12, tá? E hoje em dia as pessoas estão com rotinas muito puxadas, tá? Cada vez com mais estímulos, com mais carga horária de trabalho. Isso tudo, então, consome mais B12. E, pessoal, quando a B12 está muito baixa, por exemplo, quando ela estiver em 150 ou menos no sangue, as pessoas podem apresentar problemas como tremedeiras, tá? Nas mãos, nos pés, formigamentos, dormência nos membros, fraqueza, anemia, tá? A B12, ela é muito importante para a formação das hemácias, tá? Então, quando está em níveis baixos, por exemplo, abaixo de 150, pode trazer isso, problemas de anemia. E nos idosos, está associada à demência, tá? Então, por exemplo, as pessoas acima de 60 anos deveriam se preocupar muito em checar seus níveis de B12, em manter níveis ótimos de B12, tá? Nós vamos falar mais um pouco, mais para frente, quais são os níveis ótimos, tá? Outra coisa que pode acontecer, né, do modo geral, para quem tem falta de B12, é uma predisposição maior a transtornos psicológicos. Afinal de contas, para o cérebro funcionar muito bem, precisa de bons níveis de B12. E lembrando que nas pessoas idosas, né, tendem a cair os níveis de B12, tá? Porque a absorção é menor. Para você ter uma boa absorção de B12, você precisa ter uma excelente digestão de estômago, uma excelente formação de ácido clorídrico no estômago. E a gente sabe que os idosos vão perdendo isso. Então, os níveis vão declinando também com a idade, se a pessoa não suplementar. E um outro problema agravante é que os alimentos estão cada vez com menos quantidades de B12, tá? Principalmente os alimentos plantados em monocultura, tá? Bom, pessoal, então, dito tudo isso, né, vocês já podem ter uma noção da importância da vitamina B12 para a nossa saúde. Mas afinal de contas, qual é a melhor forma de suplementar e como suplementar, né? Qual a quantidade, qual o melhor ativo? Pessoal, o mais comum de achar é a B12 para ser suplementada na forma de cianocobalamina, tá? Que não é uma forma que é muito bem absorvida pela maioria das pessoas. Por isso que a melhor forma de suplementar a B12 é a metilcobalamina, que já é a forma ativa, pronta para ser entregue para o corpo usar, ok? Então, nem se deveria suplementar cianocobalamina, eu sei que ela é mais barata que a metilcobalamina, mas o ideal é partir direto para a metilcobalamina. E melhor ainda, metilcobalamina sublingual, tá? Porque ela vai, você usando o sublingual, ela vai direto para a corrente sanguínea. Não precisa passar por todo o processo digestivo que pode prejudicar a absorção, ok? Então, agora você já sabe, a melhor forma de suplementar a vitamina B12 é usar a metilcobalamina, tá? E na forma sublingual. E além disso, o que acontece? Essa maioria das B12 que se encontra por aí são cianocobalamina e em baixíssimas doses que praticamente não mexem nos níveis no sangue. Então, as pessoas suplementam, mas não altera nada nos níveis no sangue, tá? Então, por isso que você precisa tomar uma dose aí minimamente efetiva, tá? Que, por exemplo, 1 miligrama de metilcobalamina, 1 miligrama de metilcobalamina sublingual vai alterar os seus níveis, vai melhorar os seus níveis no sangue, tá? É claro que a dose, ela precisa ser individualizada, você precisa acompanhar nos exames para ver, né, se não está dando excesso também, né? E se realmente está trazendo você para os níveis ótimos, por isso que toda suplementação ela deve ser feita com um acompanhamento profissional, tá? Pessoal, os níveis ótimos de B12, eles ficam na faixa de 900, tá? Então, ali 900, 950, tá? Entre 900 e 1.000 são os níveis ótimos. Então, as pessoas que têm 750, ok, está suprida, ok, mas ainda não é os níveis ótimos, mas não vai ter tanta falta. Com 500, já está muito longe aí dos níveis ótimos, abaixo de 200 é muito baixo, seria muito importante suplementar, tá? Chegar lá nos 900. E pessoas que têm abaixo de 150, às vezes 100, são pessoas que provavelmente já vão estar apresentando alguns sintomas, como eu falei, anemia, fraqueza, perda de memória, perda cognitiva, tá? Insônia, é muito comum nesses casos. Eu até vou deixar marcado aqui embaixo um suplemento muito interessante, sublingual, tá? De metucobalamina, para que vocês saibam do que a gente está falando, tá? Lembrando que pode até existir algumas pessoas que têm níveis ótimos, mesmo sem precisar suplementar. É raro, mas é possível encontrar. Mas a grande maioria das pessoas, algum reforçozinho aí de B12, para ficar lá nos 900, é importante, tá bom? Mas aí você avalia junto com o seu profissional de saúde, ok? Então era isso, pessoal. Agora você já sabe qual é a melhor forma de suplementar vitamina B12, ok? Se você gostou dessa informação, deixe sua curtida, compartilhe e até o próximo vídeo.